Olá fazendeiros, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite e no vídeo de hoje vou falar aí onde você pode encontrar as peças do quebra-cabeça eu recebo muitas mensagens aí de fazendeiros perguntando onde conseguir essas peças de completar aí o livro por falar nisso eu já consegui aqui ó completar mais um animal mas antes de mostrar pra vocês qual é, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade bom fazendeiros, muitos fazendeiros aí me chamam no direct pra perguntar onde conseguir aqui essas peças do quebra-cabeça então pra você conseguir os animais aqui do santuário você precisa aí completar o livro cada página aí tem 36 peças do quebra-cabeça e aí ó, cada família aí tem 4 tipos de bichinho, tá? 2 adultos e 2 filhotes, tá? então como vocês podem ver aí eu já completei aí bastante famílias, ó a família do gorila tá completa agora, vou pegar com vocês agora, mostrar mas aqui ó, tem a família da rena que eu tenho uma rena e aí tá faltando outra e assim que você completa os 2 adultos você libera aí um filhote e aí você libera um filhote e libera outro filhote, tá? e tivemos aí há pouco tempo uma atualização e que tem 2 novos filhotes que é de morsa cinza e morsa marrom, tá? então eu consegui aí apenas uma peça da morsa cinza e eu tenho aí que completar muito ainda aqui o meu livro pra fechar aí todos os animais, tá? então ó, e também, me pergunto também se vale a pena aí, é, esses animais vale muito a pena porque quando você alimenta e acorda você ganha XP's e também itens de expansão tanto da cidade quanto da fazenda então eu vou aqui ó, acordar com vocês aqui a família do hipopótamo, ó é XP e cada um aqui são 25 XP's, tá? você também pode clicar neles e aí acorda cada um e aí você ganha aí o seu bônus eu ganhei aí o item de expansão de terra e aí depois você pode alimentar pra chamar é bem simples tem esse apito aqui você ó, chama todos e eles vão aqui pra casa então a família do hipopótamo a família do elefante tenho também a família da girafa vou acordar elas aqui agora ó, tem a família da girafa tenho a família completa da zebra ó, ganhei uma serra e eu tenho aqui ó ela tá solitária aqui é a rena ela tá bem solitária aqui ainda mas daqui a pouquinho vai ter uma companheira aqui pra ela, tá? e agora tem um ponto de exclamação aqui porque tem aí um novo membro chegando na família do gorila então pra você aí receber você tem que completar o livro, né? então vou mostrar aqui mais uma vez o livro pra você ó então aqui tá completo ó, concluído para obter este animal melhore a casa do gorila então fica lá esse ponto de exclamação aqui aí você clica na casinha tem esse mais aqui verde com essa seta verde com maisinho amarelo no meio você vai clicar e vai melhorar a casa sem nenhum custo, tá? então você vai clicar em melhorar e aí ele já vai aparecer aqui ó uma decoração e ele chegou aqui na caixa aí com o balão ele já chega com fome então você já coloca aqui a comida e ele vai comer vai andar aqui ó pelo santuário pra desgastar aí a comida, né? e depois volta a dormir com os outros, tá? e aí a família tá completa e eu vou acordar agora pra alimentar só puxar aqui o punhado de trigo pra frente eita, o elefante tá aqui em cima dele vai... coitado dele e aí acordo e aí ganho XP e tá todo mundo aí acordado conhecendo aí o novo membro da família do gorila e aí pra você ó aqui tem umzinho que chegou aqui nova decoração então eu vou puxar pra cá que aí ó a espada de São Jorge ela custa cinco vales verdes e três vales azuis então pra você ter aí mais só adquirindo lá na lojinha vou colocar aqui do lado que é bonitinha aqui essa espada de São Jorge e aí você pode também decorar a sua fazenda lá além do santuário decorar a sua fazenda e olha aqui o santuário já bem cheio ó de animais então temos mais uma família concluída aqui no santuário em breve temos mais gente aqui ó a rena tem o guepardo também tem a morsa e aí a gente vai completando o livro pra você conquistar aqui as peças do quebra-cabeça vamos lá que eu vou mostrar onde você pode conseguir ó fazendeiros esse material vou deixar lá no instagram arroba fazenda elite é um guia do santuário pros novos fazendeiros aí que não conhecem o santuário tá e aí eu mostro como você abre depois que você libera aí a plataforma o que fazer e também claro onde conseguir as peças do quebra-cabeça tá então elas são um tipo de moeda usada para desbloquear animais do santuário e aí você consegue essas peças girando a roda da sorte aí você pode ter sorte de cair na peça e ganhar uma peça completando barcos enviando barcos as docas o barco que tem a peça do quebra-cabeça aparece aí na doca aí a pecinha do quebra-cabeça você envia completando você ganha você também pode encontrar nas caixas misteriosas e também no baú flutuando lá na cidade recompensas da ferradura também vem muitas peças do quebra-cabeça eu consigo muitas peças lá e também resgatar a peça do quebra-cabeça na loja do vale então esses são os locais onde você pode conseguir as peças do quebra-cabeça completar o seu livro e aí ter vários animais lá no seu santuário tá então se você quiser ver esse guia eu vou publicar ele daqui a pouquinho lá no instagram da fazenda elite e aí mostra a família do elefante o que vem cada família tá cada animal tem uma decoração exclusiva como fazer aí para alimentar aí tem a família da girafa todo esse material eu vou deixar lá no instagram da fazenda elite lá no guia da fazenda elite tem tudo que você precisa saber aí do santuário e também tem outros assuntos lá máquinas produtos tudo lá tá então esse material é bem completo tem todas as famílias você viu aí a família do hipopótamo tem a família da zebra também aí o que vem cada uma delas tem aí decorações a família do gorila que eu acabei de completar aí agora também vai estar lá para você conferir se você salvar compartilhar com seu grupo fique à vontade tá a família de renas também tem aí os dois adultos e os dois filhotes e as decorações exclusivas a família da raposa polar também é incrível eu estou doido para conquistar logo essa família é porque é muito fofinha né a família do guia pardo também muito legal é tem decorações e aí também a alimentação é diferente e a última da última tabulização que teve agora os filhotinhos aí da morsa tá então muito legal pode conferir lá no instagram então fazendeiros aí tá é só ter sorte aqui de encontrar no baú né flutuando fica o baú flutuando aqui nas caixas espalhadas pela fazenda no barco né que vem muito aqui na peça do quebra-cabeça no barco onde mais vem se não tiver aqui você pode enviar não vai vir em peça do quebra-cabeça que estamos em evento mas se você não quiser é só enviar e aí aparece aqui a pecinha do quebra-cabeça tá então fazendeiros eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau tchau tchau